Música No liquidificador vou colocar uma xícara e meia de leite, três colheres de margarina, meia xícara de açúcar, uma xícara e meia de flocos de milho e vamos bater aí até ficar uma massa bem homogênea. Música Na vasilha vamos despejar aí todo o conteúdo que a gente bateu no liquidificador. Vocês podem também bater tudo no liquidificador, mas como a massa ficou um pouco pesada eu preferi bater na mão, tá? Porque meu liquidificador não aguenta, por isso que eu bati na mão. E eu vou acrescentar uma xícara de farinha de trigo e é só misturar tudo muito bem aí a farinha com os outros ingredientes. E agora eu vou colocar uma colher de sopa, a mesma medida da tampinha, de fermento para bolo. E dar uma misturada aí para o fermento aí agregar nessa massa de bolo, tá? Coloca uma pitadinha de sal também. E agora vamos levar para a forma. Eu estou usando uma forma redonda com buraco no meio. Eu untei e enfarinhei, tá? Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus e eu vou levar a nossa massa a passar no forno durante 20 a 30 minutos na temperatura de 180 graus. Até quando você enfia um palito e ele saia limpinho. Então vamos lá levar o nosso bolo ao forno. Música Bom, meus amores. Nosso bolo de milho sem ovos está prontíssimo, morninho e com aquele cafezinho preto, hum, fica uma delícia. Meninas, eu coloquei meia xícara de açúcar e ficou um pouco docinho. Se você não gosta de um bolo muito doce, diminua o açúcar, tá? Coloca umas cinco colherinhas que dá super certo. Mas se você gosta de um bolo doce, deixa meia xícara de açúcar, tá bom? Tá aqui o nosso barra bolo de milho sem ovos ou como diz minha mãe, cuscuz no forno. Pois é, mais uma culinária pra vocês, mais um Cozinhando com a Lili. Se você gostou, deixa aqui seu comentário que eu quero saber, tá? Compartilha o vídeo, dê like e até o próximo Cozinhando com a Lili. Que agora eu vou comer o meu bolinho de milho com cafezinho. Beijo, beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho